Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os seus deputados as questões que fizeram favor e tiveram a gentileza de nos colocar e, se o Sr. Presidente me permite, distribuiremos as respostas em função das competências específicas que são as nossas. Eu queria começar por duas referências de ordem geral. O Sr. Deputado Paulo Neves, muito gentilmente, comunicou-me que se tinha que ausentar. Uma diz respeito a uma afirmação dele e outra uma afirmação do Sr. Deputado Lobo de Ávila e não tenho nenhum intuito polémico nisto, apenas para ficar claro qual é o entendimento, julgo eu geral, desta Câmara. As pessoas que foram repatriadas das ilhas de São Martinho e São Bartolomeu nas Antilhas em função dos efeitos devastadores do furacão Irma não foram vítimas de mau tempo. Aquilo não foi mau tempo. Mau tempo temos nós quando chove em demasia ou quando faz demasiado frio ou faz demasiado calor. Aquilo foi mesmo um fenómeno meteorológico extremo que destruiu, virtualmente destruiu, duas ilhas praticamente inteiras. E nós fizemos aquilo que é o nosso dever. Comunicamos à nossa comunidade, que aliás se revelou muito maior do que os registros oficiais do Consulado de Paris, neste caso, e perguntamos quem precisava de que tipo de auxílio. O Sr. Deputado das Comunidades foi imediatamente para o local coordenar as operações de ajuda e de repatriamento e fizemos o repatriamento. Portanto, isto não pode ser reduzido apenas a um efeito mau tempo. Em segundo lugar, quanto também tenho de dizer alguma coisa sobre as atividades dos nossos funcionários consulares, que em condições muitas vezes difíceis, fazem o melhor e dão o melhor de si em prol dos seus concidadãos. E, portanto, a proteção consular está hoje muito longe de reduzir a emissão de documentos. Pelo contrário, será no próximo futuro cada vez menos dependente da emissão de documentos. Um exemplo, em função de a lei aprovada aqui nesta Assembleia da República, que altera as condições de emissão e de validade do cartão de cidadão, as pessoas, a partir de uma certa idade, dos 60 anos, creio, passarão a ter que rever o seu, renovar o seu cartão de cidadão de 10 em 10 anos e não de 5 em 5 anos, nós estimamos uma perda de receita para o Ministério dos Estrangeiros, neste caso, de 2 milhões de euros anuais a partir daqui a 2 ou 3 anos, quando não se começarem a fazer essas renovações, mas evidente que para nós está primeiro a comunidade e os interesses dos nossos compatriotas. Não os nossos cónsulos e os seus funcionários prestam apoio às pessoas que se encontram detidas, têm intervenção também no domínio de diplomacia económica, falam com as comunidades, conhecem as suas famílias, os seus anseios e é essa a sua missão, não são apenas uma espécie de ajudantes de notário no estrangeiro. Queria dizer isto porque, como sou responsável último pelos serviços consulares, devo esta palavra àqueles que dão o melhor de si para trabalhar. Há uma terceira questão que eu também queria dizer, eu não tenho por hábito interferir nas atividades das inspeções dos Ministérios porque vou passando e o mesmo se passa com a inspeção geral das atividades diplomáticas e consulares. E, portanto, os processos disciplinares que a inspeção abre são aqueles que a inspeção entende dever abrir e eu limite-me a homologar quando eles me chegam, não tenho nenhuma interferência, nem me parece que isso deva ser objeto de qualquer orientação política. Em relação agora a temas que estão, sou mais direto à minha responsabilidade, temas de natureza orçamental e também no relacionamento com a Assembleia da República. Sabe a Assembleia da República do meu gosto de vir aqui, devo talvez ser um dos membros do Governo Nacional Ministro das Finanças que mais vezes venha à Assembleia, faço sempre com todo o gosto e muito o prazer e em todas as formações que a Assembleia entende tomar. E respeito escrupulosamente o meu contrato implícito e explícito com a Assembleia da República. A Assembleia da República, através da Comissão do Ambiente, decidiu convocar-me para uma reunião próxima dedicada aos problemas da descontaminação ambiental da base das lares e dos terrenos adjacentes. E eu, evidentemente, cumpro essa decisão da Assembleia da República. A Comissão do Ambiente entendeu que devia ser eu a falar sobre esses domínios. Portanto, presumo eu, a Comissão do Ambiente estará interessada em ver, em ter a perspectiva da política externa, que é aquela única que está sob a minha responsabilidade, sobre as questões da descontaminação ambiental. E eu, cá estarei, a reunião já está marcada no próximo dia 12 de dezembro e para isso reservarei, colidirei todas as informações, darei todas as informações e teremos oportunidade de discutir pelo tempo que entenderem. As Comissões, como sabem, também são soberanas nos convites que fazem para as reuniões conjuntas. Portanto, não sei se a reunião será apenas da Comissão do Ambiente ou conjunta com outra comissão, mas respeito escrupulosamente as decisões da Assembleia. Se a direcção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentar um requerimento e esse requerimento for aprovado para eu vir imediatamente a seguir ao dia 14 de dezembro, pois no dia 15 de dezembro estarei cá ou no primeiro dia possível em função da minha agenda. Sempre assim me comportei e sempre assim me comportarei. E não vou agora esvaziar essa discussão porque isso seria uma ofensa indevida à própria Assembleia da República que me convocou especificamente para esses domínios. Agora, uma coisa seja certa e digo em nome do Governo português. Há problemas que são visíveis a todos e também às senhoras e aos senhores deputados. Há responsabilidades que do ponto de vista do Ministério dos Estados Estrangeiros são responsáveis primeiras do contingente norte-americano que usou a laje e usa a base há muito tempo, mas evidentemente o Estado português assegurará que esse problema, os problemas identificados e os problemas é identificado, tenham uma solução. Ponto. E portanto é escusado tentar usar expressões que são desprimorosas, indevidas, injustificadas e que em nada ajudam a que a posição negocial portuguesa seja forte. Porque sempre que um negociador vê que do outro lado estão mais preocupados em enfraquecer a posição negocial do que em fortalecê-la, esse negociador, essa parte negocial, evidentemente arrastará os pés com ainda maior razão. Portanto, peço a todos que nos unamos nesta causa que é difícil, que tem a ver com os interesses das nossas populações e tem a ver também com o interesse do nosso país. Ainda em matéria de respeito escrupuloso pela decisão das Assembleias da República, esse respeito escrupuloso procuro estendê-lo também àquilo que não são decisões, mas são recomendações da Assembleia da República. Nós conhecemos bem a resolução, que foi aliás espantosamente aprovada por unanimidade, nesta Assembleia, o meu espantosamente é uma surpresa positiva, incluindo pelo CDS-PP, que recomenda ao Governo português que não acompanhe outros governos nem decisões de não apoiar o Fundo das Nações Unidas para a População e o Desenvolvimento. E que recomenda ao Governo português que, se possível, até reforce esse apoio. Esse apoio existe e esse apoio é processado em função dos projetos. E, portanto, a minha resposta diz respeito à cabimentação e não à despesa executada ainda, porque a despesa executada depende da realização de projetos. E o que eu tenho a dizer a isso é que nós aumentamos em 50% em relação ao ano passado a cabimentação para este ano da contribuição portuguesa para o Fundo das Nações Unidas para a População e o Desenvolvimento. E é essa contribuição em espécie, que este ano se cifra em 75 mil euros, valor que inscrevemos de novo no orçamento para 2018, acrescenta o trabalho junto desse fundo de um funcionário português pago por nós, que é um custo na ordem de mais do dobro da contribuição em espécie, e o trabalho nosso no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento com o fundo em três projetos diferentes. E, portanto, julgo que, mais uma vez, mostramos o escrupuloso respeito, não só pelas decisões da Assembleia da República, como pelas recomendações da Assembleia da República. Outras questões que estão diretamente sob a minha responsabilidade. Primeiro, a Cimeira com Marrocos, que foi objeto de uma pergunta realizada por um deputado do PSD, que agora não consigo ver. Mas o tema é tão importante que vale a pena responder ao perguntador, mesmo quando o perguntador já abandonou, ou aparentemente já não estará presente. É muito importante a nossa relação com todo o Magreb e é muito importante a nossa relação com toda a África. A União para o Mediterrâneo é uma esfera, uma organização multilateral em que Portugal investe muito, aliás, por uma área de razão, visto que a senhora Secretária de Estado dos Negócios de Estado e da Cooperação, como todos sabemos, veio da posição da Secretária-Geral adjunta dessa mesma organização e também porque esse é um interesse estratégico nosso, quer no campo multilateral, por exemplo, já no fim deste mês se desenrolará a nova Cimeira União Europeia-União Africana, quer no campo bilateral. E por isso mesmo, a Cimeira Portugal-Marrocos está marcada para o próximo dia 5 de dezembro em Rabá. Outras questões que estão sob a minha direta responsabilidade, as relativas às comemorações Fernão Magalhães. Foi objeto de duas perguntas, de três perguntas, de perguntas de várias senhoras deputadas. A estrutura de missão cumpriu exatamente o calendário que lhe foi determinado e, portanto, o Governo recebeu, na 31 de agosto, o primeiro plano de atividades e a respectiva inscrição orçamental. Esse plano entrou imediatamente no processo legislativo do Governo, já passou a fase da reunião da Secretária de Estado e eu só não digo o Conselho de Ministros a que vai estar presente, porque a agenda do Conselho de Ministros, como sabe, é sigilosa até o Conselho de Ministros realizar e eu não quero cometer nenhum deslize, nem incumprir nenhuma regra regimental. Mas estamos a trabalhar. Não haverá ainda inscrição orçamental em 2018, senão aquela que decorre do funcionamento da estrutura de missão, pela simples razão de que as comemorações começarão a partir de 2019 e estender-se-ão a partir de 2021. É muito importante do ponto de vista do Ministério dos Estrangeiros, a estrutura de missão está na tutela do Ministério do Mar, é muito importante do Ministério dos Estrangeiros e, portanto, na ligação com a política externa, valorizar nas comemorações duas dimensões essenciais. Em primeiro lugar, a dimensão da descoberta, o que Fernando Magalhães fez, inscreve-se no grande momento de descobertas científicas, culturais e técnicas em que os portugueses estiveram envolvidos e as novas descobertas que hoje temos que fazer, quer no espaço, quer noutras, podem ser inspiradas por esta grande realização do princípio do século XVI. Em segundo lugar, o tema da rede, que une daquilo que une, porque mais de uma quinzena de países, hoje países, foram percorridos pela Rota de Magalhães e Delcano e hoje há redes que ligam Ásia, África, Europa e América Latina e é isso que é preciso dizer num momento tão perturbado por tendências estranhas de isolacionismo e de unilateralismo. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas sobre o andamento do processo relativo à proposta de extensão da plataforma continental portuguesa, o processo de análise com a respectiva comissão, a comissão para que foi eleita com a maior votação de todos, o comandante Aldino Campos, apresentado Portugal no passado mês de junho, evidentemente que o comandante está impedido de trabalhar na subcomissão que analisa o caso português, evidentemente, mas é muito importante que Portugal seja presente na comissão dos limites da plataforma continental das Nações Unidas. Esse processo iniciou-se em agosto, nós apresentamos a nossa proposta tecnicamente em agosto, não há um prazo para concluir, mas esperamos que esta fase de análise técnica esteja concluída no prazo de dois anos, portanto contamos que até ao fim de 2019 ela esteja concluída. Outros temas que ainda estão na minha área, a Guiné-Equatorial, evidentemente tem o seu deputado toda a razão, visto que a Guiné-Equatorial, dos três grandes compromissos, só cumpriu até agora um, que foi a ratificação dos estatutos. O terceiro, naturalmente que é um compromisso de longo termo, a adoção do português como língua oficial, como as línguas oficiais já foi feita, mas o compromisso de difusão do ensino português só pode ser cumprido num prazo longo, como sabem, Portugal sempre disponibilizou apoio na formação de professores para que esse objetivo possa cumprir, agora não aceitamos que continue sem ser cumprido o objetivo da abolição da pena de morte. De facto, há uma moratória, há uma suspensão de facto da pena de morte, mas não é essa uma medida bastante e Portugal, como aliás outros países da Cplp, ofereceu apoio técnico indispensável, que foi considerado indispensável, para reformas nos códigos penais subsequentes a essa decisão. No que diz respeito à questão da Guiné-Bissau, o Sr. Deputado Heitor de Sousa também já não está, mas a resposta está a ouvir. Ótimo. Então, Sr. Deputado Heitor de Sousa, os meus cumprimentos por esta forma e a resposta também à questão é muito simples. Nós fizemos ver aos nossos amigos da Guiné-Bissau que era inaceitável a suspensão de emissões da RTP África e da RTP África. Evidentemente que o sinal está na soberania do Estado, mas é impossível ter uma cooperação na área da comunicação social com Portugal com esta atitude hostil face à comunicação social portuguesa. E dissemos que só retomaríamos os trabalhos para a revisão do acordo de cooperação com a reposição do sinal. Ela foi feita e, portanto, os trabalhos para a revisão do acordo da comunicação social serão encetados. É esse, aliás, o acordo político, pois nós comunicaremos o seu texto, que é este, muito simples. Em relação às questões ligadas à Cplp, justamente os dois temas que a Sra. Deputada Ângela Guerra enunciou estão interligados porque justamente os oceanos, o Objetivo 14, parece-nos ser um dos objetivos essenciais, um dos temas essenciais da cooperação multilateral na Cplp, que é uma das poucas organizações internacionais que tem esta característica. Todos os seus Estados-membros, os nove, são países marítimos. E, portanto, todos eles têm um interesse direto no tema dos oceanos. Ainda em relação à participação do Ministério dos Estrangeiros no Plano Nacional de Coesão Territorial, sim, é verdade, estamos envolvidos nisso. O Sr. Deputado Álvaro Batista compreenderá melhor que eu que o objetivo de desenvolver eurocidades não pode ter uma métrica de concretização instantânea, não se faz assim e nasce uma eurocidade, é um processo e, portanto, estamos envolvidos nesse processo. E, em relação a medidas tomadas, chama a atenção, por exemplo, para que uma das decisões mais importantes da última cimeira luso-espanhola foi justamente decidir que Portugal e Espanha prepararão candidaturas conjuntas aos programas transforteiriços da União Europeia no próximo quadro comunitário. Finalmente, a questão da cooperação estruturada permanente. Também tomei muito boa nota da declaração do Sr. Deputado Paulo Neves sobre a clareza do PSD em matéria de segurança europeia e em matéria de NATO e espero que a influência dele, que é tão grande pelo menos como a influência do Sr. Deputado Carlos Gonçalves tenha vencimento no interior do seu grupo parlamentar, para que não haja nenhuma ambiguidade nestas questões estratégicas para o país e gostaria de responder às três perguntas que a Sra. Deputada fez. Quando aderimos? Nós aderimos no momento inicial de constituição da cooperação estruturada permanente. Esse momento inicial será o próximo dia 11 de dezembro, a altura em que os Ministros de Segurança Estrangeira aprovarão e depois o Conselho Europeu validará e nós participaremos. A decisão é do Governo, porque é uma ação executiva, é a concretização de um compromisso que nós todos assumimos quando aprovamos o Tratado de Lisboa. Por que aderimos? Por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, porque nós queremos reforçar a cooperação, três, nós queremos reforçar a cooperação entre os Estados-membros no domínio decisivo da defesa e da segurança em sentido lato e queremos cooperar essa cooperação. Não faz sentido haver um nível tão baixo de interoperabilidade, de cooperação dos equipamentos militares, um nível tão pouco eficaz de mobilização de agrupamentos estáticos e de outras formações conjuntas para missões específicas, seja natureza militar, seja natureza civil. Essa é uma primeira razão. Há uma segunda razão porque nós vemos aqui também uma oportunidade para a Europa construir realmente uma base industrial e tecnológica própria numa área de fronteira tão importante como é a da segurança e a terceira razão, que aliás bastaria ela para ser evidente que nós temos que estar, a terceira razão posso descrevê-la assim hoje. Vinte e cinco Estados-membros declararam já querer participar na cooperação estruturada permanente. Um deles até queria participar, mas não pode porque vai abandonar a União Europeia. Outro, há vários anos, por razões internas, obteve cláusulas de opt-in-out que o colocam fora do processo de integração europeia, designadamente na área de defesa, como é Dinamarca. E há um único Estado-membro que até agora disse, nós nesta fase não queremos entrar, é Malta. Portanto, se Portugal não quisesse entrar, Portugal estava a dizer que era o único Estado não neutral da União Europeia, porque Malta é neutral, que não quer reforçar a cooperação na segurança e defesa na União Europeia. E na minha modesta opinião e com toda a humildade, se Portugal dissesse isso, estaria a condenar-se à irrelevância na União Europeia. E se estivesse a condenar-se à irrelevância na União Europeia, estaria a condenar-se ipso facto à irrelevância na NATO. E se quisesse condenar-se à irrelevância na NATO, estaria a cometer um erro gravíssimo no que diz respeito à sua própria defesa. E com todas as desculpas e todos os perdões, com este Ministro dos Estrangeiros, isso não é possível. Agora, se o Sr. Presidente me permitisse, eu passaria a palavra à Sra. Presidente, desculpe, uma pessoa entusiasma-se e nem dá para lá. Eu passaria a palavra.